Aê, aê, eê DJ Guina, tá pica a Globo em cachorro, só toca as top, haha Aê DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrente Doido, doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juro No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível rádio Aê, a metralha modelão, só as puras Vem cá, boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso E aí, Gigi Pabllo? Tchau 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 É uma metralha modelão, só as pura.